Vamos voltar a falar com o Gabriel Almeida, aqui no Balanço Geral. Bandidos criaram um site falso para tirar dinheiro de candidatos do Enem. O pessoal que paga a taxa do Enem, né, entra lá no site de busca e logo já vem ali a primeira opção. Ou seja, esses provedores ou essas empresas de internet acabam ganhando dinheiro, porque isso é anúncio patrocinado. Ou seja, infelizmente a internet faturando com criminosos, né, Gabriel? Exatamente, viu, Loares? Vários casos já foram registrados no Brasil. Inclusive, a Polícia Federal já derrubou um desses sites que oferecia ali a inscrição para o Enem. A pessoa chegava ali nesse site, acabava preenchendo ali todos os dados, fazendo a inscrição. Só que, de repente, ao fazer o pagamento, esse dinheiro ia para a conta de um criminoso e não para a conta do governo federal. Nós vamos conversar aqui agora com o delegado William, aqui da DEIC, para a gente saber exatamente o que fazer nesses casos. Essas pessoas, doutor, que já caíram ali nesse golpe e fizeram a inscrição em sites falsos, qual o passo? O primeiro passo para elas fazerem? O que seria necessário agora? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Primeiramente, vamos deixar claro que, havendo um site fraudulento em nome do governo federal, compete, logicamente, a própria Justiça Federal e a Polícia Federal a apurar. A pessoa que, eventualmente, caiu nesse golpe, deve procurar a Polícia Federal, mais próxima da sua localidade, da sua residência. Não havendo, pode até procurar a Polícia Civil, que realizará o boleto de ocorrência e encaminhará posteriormente à Polícia Federal. No entanto, é muito importante trabalharmos na prevenção, principalmente nesse ato de inscrição, que, muitas das vezes, uma simples busca em sites de pesquisa, como o Google, entre outros, a pessoa acaba clicando no primeiro site que é exibido e, muitas das vezes, pode, sim, ocorrer de ser um site fraudulento e ela acabar perdendo esse valor. Para prevenir, eu sugiro que não se pesquise nesses sites, porque um site fraudulento pode ser impulsionado, pode ser patrocinado nessa busca, para que ele seja o primeiro a ser exibido quando aquela palavra-chave é ali inserida e ali buscada. Então, a sugestão para o caso do Enem é que o próprio interessado, que o próprio estudante digite na barra de endereço do seu navegador www.gov.br, que é o site oficial do governo federal, muito simples de se decorar, inclusive, e a partir dali ele busca por Enem e ali ele faz a inscrição. O que o doutor estava falando, em outras palavras, Luares, é o seguinte, quando a pessoa vai fazer, por exemplo, uma busca ali no aplicativo, seja do celular, do computador, ele digita, por exemplo, Enem 2024. Quando você abre ali a pesquisa, o primeiro site é que a pessoa clica, porque na intenção, ou melhor, na cabeça das pessoas, esse é o site confiável, né? Clica no primeiro site que aparece. Só que os criminosos, eles já sabendo disso, o que eles fazem? Eles fazem ali um patrocínio para que o site deles apareça no primeiro lugar e aí a pessoa acaba caindo no golpe. E aí o doutor disse que é preciso, então, fazer uma pesquisa correta direto no site do governo. O site é www.gov.br e lá dentro a pessoa faz ali o login para poder acessar a página que ela quer, seja do Enem ou de outros serviços do governo, né doutor? Exato. Uma vez feito o login no Gov.br, ela pesquisa por Enem, naturalmente, será exibido o resultado em relação à inscrição do Enem pelo site do Inep, que é vinculado ao Gov.br. Então, não tem nenhum mistério. A forma mais segura a se realizar essa inscrição é pelo site Gov.br e pesquisando lá depois de logado. E aí na hora de fazer o pagamento, seja por PIX, por transferência, seja ali também pelo boleto, tem que olhar o destinatário. Exato. Essa questão da verificação do destinatário é importante não só para a inscrição no Enem ou até para qualquer outro tipo de compra que você faça na internet, cujo artifício usado pelos criminosos é o mesmo. Ele pode fraudar um site, seja do Enem ou seja de um prestador de serviço qualquer, e na hora do pagamento, logicamente, esse dinheiro acaba indo para um comparsa desse criminoso. Pois é. Então, se você já fez essa inscrição, dá uma conferida, saber se realmente foi feito no site do governo, que é o www.gov.br, ou se foi num site fraudulento, por exemplo, como esse, derrubado aí pela Polícia Federal. Fica essa dica muito importante para você que está em casa. O Luares é com você. Obrigado, Gabriel. O alerta da polícia. Isso, quando eu falei e o delegado confirmou, é o seguinte, o golpista, ele entra em contato com esses portais como o Google, essas outras empresas que têm sites de busca, né? Estou dando só exemplos, né? Só dando exemplos aí, só para você entender do que eu estou falando. Eles entram e compram patrocínio. Quando você joga lá, consórcio, a primeira empresa que aparece é aquela patrocinada. No caso, por exemplo, o Detran orienta as pessoas não buscarem pelo site de busca, digitar o endereço, a própria empresa de energia, a companhia de energia também. Os golpistas adoram essas empresas de prestação de serviço. Então, cuidado na hora que for fazer o negócio. Ah, estou procurando um site para comprar alguma coisa. Coloca no site de busca. Normalmente, vem primeiro os anúncios patrocinados. Ou seja, os bandidos ou golpistas pagaram para que os anúncios sejam os primeiros a serem mostrados para os clientes. Então, é preciso ficar atento para não cair o golpe. E o que eu fico me perguntando é, qual é a participação, a conivência dessas empresas que ganham dinheiro para colocar esses golpistas no ranking dos primeiros sites a serem divulgados, hein? Será que não está na hora também de começar a moralizar a internet? Será que não está na hora de começar a colocar responsabilidade sobre as empresas de internet que ganham dinheiro em cima dos golpes aplicados aqui? Será que não está passando da hora? Será que não está passando da hora? Obrigado, Gabriel.